Meus amigos e minhas amigas do sertão da Paraíba, meus cumprimentos a todos e a todas, meus cumprimentos a você que faz a TV Diário, meus cumprimentos a cada um de vocês que estão me vendo e ouvindo nesse momento. Dizer para vocês que a Assembleia da Paraíba iniciou ontem uma campanha que visa ampliar o prazo do abono do governo federal no valor de R$ 600. Esse abono tem vigência de três meses, o prazo de validade dele hoje é três meses. Nós queremos ampliar esse prazo até o final da pandemia. Requerimento este de autoria do deputado Jeová Campos, que foi encampado pela mesa diretora da Assembleia e hoje o que era o requerimento de um deputado passou a ser de 36 deputados. E nós desde ontem estamos trabalhando. Já enviei esse requerimento para todos os presidentes da Assembleia do Brasil. Estamos enviando para todos os deputados federais do Brasil. Estou enviando também para todos os senadores do Brasil, para todos os governadores, de forma bem especial para o nosso governador João Azevedo e também para o ministro Paulo Guedes e para o presidente da República também, o Jair Bolsonaro. É preciso, companheiros e companheiras, que cada um de nós compreenda e entenda que esse abono dado pelo governo federal tem dois vetores. O vetor social, que atende os mais carentes e as pessoas mais vulneráveis com recurso de R$ 600 mensal. E o vetor econômico, o vetor econômico, por quê? Porque essas pessoas que recebem esse dinheiro vão gastar esse dinheiro aonde? na cadeia produtiva, em submercados, em padarias, em farmácias, nas feiras livres. Então esse dinheiro é todo gasto na nossa cadeia produtiva, na nossa pequena empresa. E esse dinheiro gera e ativa a nossa economia. Por isso da importância da permanência desse abono até o final de dezembro, para que possamos garantir aos mais vulneráveis, aos mais carentes, esse valor de R$ 600,00, para que ele possa conviver com os efeitos da pandemia e, ao mesmo tempo, termos esse valor global desse abono para ativar a nossa economia de uma forma geral. É muito importante a permanência desse abono. Conto com o seu apoio.